A senhora é a dona do restaurante, é? Sou eu sim, senhor. Pronto, eu quero lhe fazer uma pergunta. Pode perguntar. Por que é que no self-serve de 12,99 só tem arroz, feijão mal temperado e um frango queimado? Agora me diga aí, ó, nesse aí, que é o self-serve com balança, né? É. Por que é que tem variedade? Tem lasanha, tem panqueca, carne de sol, manata. Eu tô vendo aí uma grande variedade. Até peixe e camarão tem e lá no self-serve de 12,90 não tem. Lógico, senhor, esse daqui é a comida melhor e mais variada pra quem paga mais, né? No peso. Aí quer dizer que a comida de 12,99 é pra cachorro, né? É, né? Se for pensar por esse lado, é sim. É sim, tu ainda diz assim na cara? Tu quer que eu seja honesto ou não, rapaz? Ó, gente, e por que tu bota essa lava aí pra vender pros clientes? Porque comida de 12,99. A tua salada só é tomate, cebola e alface. Se o senhor tá achando ruim, por que eu não como no peso? Olha aí a variedade que o senhor tá vendo. Eu não como no peso porque eu não aguento. Meu boss, não aguenta isso não, minha filha. Então pronto, meu amigo. Não se reclame da comida, não. E sem falar que eu ainda vou ser boa e vou cobrar só 12,99, viu? Porque tu tá comendo arroz todinho. Ixi, Maria.